Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre esses shampoo e condicionador da Novex. Eu já estou há um tempinho usando, está mais ou menos por aqui. Eu quis testar, usar mais de uma vez para poder ter a certeza e prioridade para poder estar falando do produto. Esse aqui é o shampoo Vitae da Embeleze, super babosão. Você tem babosa, então toma poderosa. Babosa é muito bom para o cabelo. Super recuperação, hiper humectação e mega hidratação. Eu gostei bastante desse shampoo aqui, eu estou usando ele direto. Duas vezes na semana eu estou lavando o meu cabelo. Ele é super hidratante. Você usa o shampoo e na primeira lavagem você sente o cabelo desmaiar. O cabelo fica muito hidratado. Geralmente o shampoo deixa o cabelo todo embaraçado. Você lava ele, você passa duas vezes, lava o cabelo duas vezes com shampoo para ficar bem limpo e mesmo assim o cabelo fica desembaraçado. E o perfume? Meu Deus, o perfume é maravilhoso. É um perfume suave, é um perfume de limpeza, é um perfume que dá vontade de você só ficar lavando o cabelo para sentir aquele perfume maravilhoso nos cabelo. Se o shampoo já deixa isso, o condicionador nem se fala, né? Aí mesmo que é super hidratante. E eu estou amando essa linha aqui, porque hidrata o cabelo, não resseca. E o shampoo é perolado. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o shampoo. Ele é super perolado. Ele tem uma consistência um pouco firme. Nossa, o cheiro dele é maravilhoso. Muito bom. Esse é um daqueles shampoos que se torna queridinho. E quando termina, com certeza, eu vou querer comprá-lo novamente. E eu comprei eles em uma promoção. Foi um kit. E eu paguei R$13,90 no kit com o shampoo e o condicionador. Então, foi assim uma economia muito grande. Sendo que o produto é maravilhoso. Então, super recomendo aí. Se você já usou esse shampoo aí, super rebobozão, me conte aí e diz o que você achou. Esse aqui, essa aqui é a textura do condicionador. É muito cremosa. E o cheiro, gente, parece cheiro de creme para pentear. Sabe creme para pentear que é bem cheiroso? É assim que é e assim que fica o cabelo. E, ó, o creme é bem consistente mesmo. Parece, assim, uma máscara. Não tem aquela textura de condicionador líquido, não. Enfim, eu tô só amores por este shampoo e condicionador da Novex. Super rebobozão. Se você já usou, diga aí o que você achou ou se você gostou. Bom, esse foi o vídeo dessa resenha aqui desse produto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.